O jornalista Roberto Cabrini não enfrentou nenhum problema para fazer matérias no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, ele esteve nos locais de alagamento, conversou com pessoas, entrevistou vários moradores que insistem em permanecer nas suas residências por conta dos saques. Foi recebido positivamente, muito bem tratado, como todo jornalista que se preze. Como todo jornalista que defende a verdade dos fatos, que faz matérias em face do que ocorreu e não de narrativas prontas, inventadas por determinados supostos governos. Roberto Cabrini fez um grande relato sobre a tragédia do Sul e andou por lugares onde é praticamente impossível contar o número de mortos. Mas que é francamente necessário reunir esforços para garantir uma tentativa de atendimento mais digno às pessoas e não à divisão, e não à instigação ao ódio, como fazem os pseudo-jornalistas do sistema globo de televisão, de rádio, jornais, portais. Por isso, William Bonner reclama da falta de segurança. Por isso, ele e sua equipe decidiram voltar ao Rio de Janeiro. Cabrini disse em seus comentários que se não fossem os voluntários à própria população do Rio Grande do Sul, mais gente teria morrido. Nesta terça-feira, mostrou-se a população rio-grandense reconstruindo estradas, pontes, ajudando ainda mais naquilo que se pode aos seus concidadãos. E, de repente, Daniela Lima e Natuza Nery, na Globo News, afirmam que tudo isso não passa de montagem. Seriam vídeos falsos com a finalidade de desgastar o suposto governo Lula. É por isso que a Globo não é bem-vinda em lugar nenhum. E Roberto Cabrini desafiou a palavra da Globo, de William Bonner e de Daniela Lima e mostrou a realidade do Rio Grande. Não perca tempo defendendo essa senhora Michele Prado, que se apresenta como pesquisadora da USP. Ela, na verdade, era uma bolsonarista que foi cooptada pelo PT e pela esquerda e que estava ali para prestar um serviço de narrativa à Lula e sua equipe. Ela entrou em rota de colisão com Daniela Lima por conta de uma pesquisa realizada sobre supostas fake news, é a boca do PT, no Rio Grande do Sul, onde Lima afirma que 31% da população rio-grandense acreditaria que as notícias de salvamento por civis seriam falsas. Michele Prado a repreendeu em suas redes sociais e, em seguida, foi atacada pela própria Daniela Lima. Pouco tempo depois, foi afastada de suas funções na USP. Lembrando que o deputado e ministro Paulo Montanha é a principal fonte de Daniela Lima e que o afastamento da ex-bolsonarista e neopetista pode ter sido provocado pelo seu repentino interesse pela verdade. Foi retirado de pauta na Câmara dos Deputados matéria em que se previa aumento da cobrança de taxa para os streamings, como YouTube, Netflix, Prime Vídeos e outras plataformas de vídeos e filmes. Curiosamente, a Rede Globo era beneficiada e não haveria nenhum aumento para a Globoplay. De início, o projeto foi chamado de Projeto Globo Lixo. O deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, denunciou a aberração e foi um dos que liderou a luta pela retirada de pauta. Não justifica taxar os streamings e isentar a Rede Globo. Trata-se de uma tentativa clara de prejudicar o acesso livre das pessoas às outras plataformas. Mas todo cuidado é pouco. O suposto governo alega ter maioria para aprovação e o projeto pode ser pautado novamente a qualquer momento. E eu encerro o nosso vídeo de hoje com uma boa notícia. O Jean-Paul Prats foi demitido da Petrobras, do comando da Petrobras. Significa dizer que, pelo menos por enquanto, a Petrobras está livre da influência e da utilização política. Vamos aguardar a nomeação do boquirroto presidencial para saber a quantas andará a petrolífera brasileira. Mas, de todo modo, não deixa de ser uma informação positiva o afastamento de um indivíduo com as características ideológicas de Jean-Paul Prats do controle da principal estatal brasileira. Tony Rodrigues, Além da Notícia.